Oi gente, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês hoje como desencardir rejunte, que tá muito encardido de um jeito fácil. Ó como esse aqui tá todo escuro, eu já passei aqui pra ir adiantando e ele tava assim, bem escuro de tanta gente pisar, né? Então pra essa mistura você vai precisar usar uma luva, tá? Pra não cortar a sua mão. E aqui eu cortei um pedacinho de esponja pra mim passar, você pode usar também uma escovinha de dente, até melhor. Vou misturar aqui um pouco de água oxigenada, eu tô usando essa aqui volume 40, e um pouquinho de pasta de dente. A quantidade vai depender do tanto de rejunte que você tem pra limpar. Então você vai fazer na misturinha conforme tiver a necessidade aí. Mistura bem. Se você tá gostando das dicas aqui do canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra receber todos os novos vídeos que eu postar, e deixa seu joinha positivo também, ok? Depois que misturou, a gente vai passar aqui em tudo, onde você quer limpar. E conforme você for passando, aquela parte que ficou lá atrás já vai agindo. Se você tiver uma escova de dente velha, é melhor, porque não corre o risco de riscar o seu piso, né? Que ela é mais macia e pega certinho no rejunte. Ó, já passei aqui em tudo. É importante avisar que tem que ser a pasta de dente branca, tá? Porque se for colorida, seu rejunte vai pegar a cor da pasta. Então usa a branca. Aí você vai dando uma esfregadinha, e antes de secar, a gente vai tirar isso daqui. E pra tirar, você só vai usar um pano de chão, água e o rodo mesmo, é bem facinho. E depois disso, seu rejunte já vai tá limpinho. E o resultado é esse aqui, o rejunte voltou a ser beijinho de novo. Essa misturinha, por causa da água oxigenada, é muito abrasiva, então você passa só no rejunte mesmo. Não inventa de espalhar no seu piso todo, porque ele pode ficar fosco. Se for assim, igual o meu, que é um piso de brilho, pode ficar fosco, tá? Então, só no rejunte mesmo, que vai fazer essa limpeza e sua casa vai ficar ainda mais linda. Esse aqui é um pedacinho que tá bem sujo, que eu ainda vou limpar, mas tô mostrando pra vocês, pra ver a diferença aqui, ó, nessa parte que eu já limpei. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha positivo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todas as dicas novas que eu postar, e vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!